Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Você tá muito afobado. Não precisa afobar não. Vou focar, vou focar nesse aqui, ó. Esse aqui é nóis. A primeira impressão, é... E os carros aí da frente? Seu Márcio não veio. Eixe, eixe, eixe. Eee, Lucão! Eee! Eee, Lucão! Bate-me não, bate-me não, covarde. Bate-me não, covarde. É os caras que tão batendo. Bate-me não, bate-me não, bate-me não! Anho, tá vendo? Anho! Eu sou o Ruxo Másco. Você é o quê? O que tá liderando a corrida. Tá na boca! Freia não, TJ! Freia não, como que eu não vou freiar, meu Deus? R.D. Ah, mano, tem vaca aí, pode. Tem vaca? Tem, mano. Aquele carro lá? Mas você foi com a vaca? Sobe, sobe. Nossa, TJ! Eu saí quebrando no meio do mato, apá, cortando o polão. Cortei no colonhão. Se deu, deu, se não deu, f***. Aí. Cortei no colonhão. Cortei no colonhão afora ali, doidão. Aqui, ó. Você acha que eu vou na pista certinho? Aí, ó. Eu sou nosso. Tá ligado? Tá ligado como é que é a situação? Tá ligado como é que é a situação? Eu sou ladrão, rapaz. Quem é o São Madrugue, na verdade? O Madrugue é um inscrito aí, ele tá aí, ó. Sai de perto, sai de perto. Ué, R.D., se afasta não. Caralho, foi quase, foi quase. Ué? Se afasta não. Ué, é duido. Vai, 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 vai. Ixi, que onda essa, meu irmão? Doze quilômetros, vai ficar rodando aqui, né? Dez quilômetros, vai ficar me vendendo rodando, né? Acho que é isso mesmo. Eu vou parar de tomar aqui. Tem que já era mesmo, você é mó sapato Ah, o seu madrug que me rodou lá Ah, dedica o Eu vou parar de... Nossa, olha o seu rodou Pra não rodar o TJ Isso que é amizade Mas eu vou rodar o TJ Vem que vem, vem que vem que você vai ver Que lado que é meu parceiro Você que tá pegando meu vácuo é porque você quer Ah, fica no vácuo então aí Eu não tô no vácuo Você mandou mensagem pra ele que eles deixaram o vácuo, TJ? Oxi Telecortei Caraca, TJ, tacou O que foi, doido? Me tacou na pedra, filho Me tacou na pedra, eu acabei de cair no chão Eu bati em você, mano Eu não controlo não quando você senta na cabelo Sai, 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 meu Deus Eu não bati no cê não, hein? Na moral, tá uma guerra isso aqui, mano Esse carro rosa aqui, mas... Ah, velho, pelo amor de Deus O Mareca foi lá pra puta que eu não sei que ele ia morrer Mal projetado que é placa de trânsito aí E o cego A parada tá tipo um chão Nossa, Mareca, vai se lascar, mano Eu também fui, filho Eu também rodei Você vai ver também Eu também rodei, filho Não, não, isso aí é uma desculpa, Mareca, pro Crazy O Crazy, ele arruma Tipo, você não pode Dá um totózinho nele que ele fala Ah, é, né? Beleza, fica na minha frente Que cê vai ver se eu não vou te rodar Tipo assim, qualquer coisinha Qualquer coisinha, só pra dar uma desculpinha Tem que rodar, né, irmão? Olha a desculpinha que apareceu Olha a desculpinha aí Totó é jogo de mesa, pô É, pô Falar nisso, na moral, se tivesse um totó aqui Isso é, vê, você vai dar uma garrabia Tá no taco, né? No taco? Não é sinuca não, parceira É totó, que nós tô falando Você vai sentar no taco Que isso, gente? O cara tá animado mesmo Vamos seguir lá atrás, velho Fiquei lá atrás da nossa corrida Que morra aí Isso que dá rodar os outros Ó, family friendly Ó a palavra dele, menino Ixi Duque tá aí? É Ué, não tinha que ir no correio? Ele foi, diz ele que foi Ele foi comprar um pastel de feira ali Pastel de feira na pranga? Eita, pô Eita, pô Vai dar um, vai dar um Pode começar a descer Falei que ia dar um Que isso, pô Ninguém cai em cima da casa ali, velho Falei que ia dar um Aí, ó Nossa Eduque Entra na corrida aqui agora E ganha de todo mundo Isso daí ele faz questão de mandar foto Eu me sinto foda Entra na corrida aqui agora, Duque Já ganha de todo mundo logo Seu teclado é novo? Já rola todo mundo no seu teclado Ué, você vai pegar no correio, Duque? Entrega a sua casa não? Não Era de risco lá Era de risco Sério? Nem fudendo Sério É sério Falou que aqui é onde eu moro Onde você mora? Ué, você não mora em prédio, caralho? Mó boyzinho? Não Eu moro no estado Ué, doido É você que vai com tênis de rodinha para a escola? Nunca tive Tênis e mochila de rodinha também Nossa, velho Mochila da Hot Wheels Porque você adora carro? Fiquei sabendo O que tem cara é de quem tem um relógio do Ben 10 Achei que você tinha caixa postal, Duque Porra É Mareca, tô te vendo, hein, Mareca Nem relógio eu tenho Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Na moral, joguei o Pino do Pino, hein Nossa Acabou? Joguei o Pino do Pino, hein Mareca, mano Todo e sozinho, vai lá Vai ter Todo e sozinho Pô, gostei dessa corrida Mareca Finalization Rrrrrrista É verdade, isso aí Agora você falou uma coisa que é muito séria Eita, que que é isso? Que dito Seu Madruga Seu Madruga tá com o carro ali Caralho, todo mundo foi de super Pô, seu Madruga Ah, você comprou aquele Deu molezão, hein, mano É Ô, Crade, deixa eu te explicar, Crade Deixa eu te explicar Quando aí tu tá na minha frente Eu dei um totó em você Não, eu voltei, mano Calma, eu posso explicar o que eu ouvi? Ah, não, agora eu quero ouvir cada um Quero ouvir cada um, cada um Aqui no meu computador, na minha tela Eu tava pegando teu vácuo Eu dei um totó em você Esse totó eu fiz de propósito mesmo Você foi pra frente Quando você foi pra frente Eu abri pra esquerda E tinha uma ponte Tu me fechou E aí a gente se rodou Ah, aí acabou, pô Ah, entendi, acabou Tá explicado isso aí Tá gravando? Tá gravado? Tá gravado? Eu só acredito se tiver gravado Beleza? É